Que os meus sonhos, sejam também os sonhos de Deus, a serem realizados aqui na terra, eu acredito nisso. Os sonhos de Deus, são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim, Ele vai além, do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apaz, sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos céus. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apaz, sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos céus. Os sonhos de Deus, são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim, Ele vai além, do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe atrai, sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos céus. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe atrai, sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos céus. Deus vai cumprir os seus planos em mim, 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 Deus vai cumprir os 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 planos em Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver, o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver, o impossível Deus vai fazer. Essa é a nossa vitória. Tenha fé. Eu tenho. E você também tenha. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Por mim e por você, ele vai fazer. Acredite meu amigo. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer.